E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, o vídeo de hoje é um wallride épico, instante 7 épico e antes de ir para a partida deixa eu mandar um salve pro Claudio André, pro Tadocatcom, pro Clayton, pro Frank Nox, pro Manolo, pro Xuzmi, pro Will, pro Gui Veiga, pro Victor, para o Nivaldo e para o James Franco, pessoal, geral da Patifaria com os perdidos de sempre aí, mas que eu tô ligado que cês tão aí nos comentários também, muito obrigado pelo apoio, ó, apostaram em mim, velho, apostaram 600 doleta em mim, Eu devia ter apostado no Claudio André, né, o Claudio André sempre ganha essa bodega, hahaha, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, tô brincando, tá, Tadocatocon também normalmente ganha, é, velho, o negócio é o seguinte, Patifaria é Patifaria, tá ligado? Não tem argumento, não tem conversa, não tem boiada, Alec, aqui é estouro, moleque, bom, demorou então, já começamos no túnel, eu quero só ver como é que vai ser esse wallride, o cara falou que se você almoçou não é pra jogar esse mapa porque você vai vomitar, hum, challenge accepted, né, já liguei aqui o farol porque tamo no túnel, O que é isso ali? Ah tá, é pra fazer aqui rápido, né, ai, 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 eita porra, que isso, rapaz? Que isso, até mudou a música Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, eu não tô conseguindo, eu vou prender todo mundo aqui, ó Que isso, velho, o que tá acontecendo aqui, gente? Pera aí, pera aí, respawna nessa porra, não tá dando pra fazer nada Mano, que inferno que foi isso aqui, meu Deus do céu, calma Tem que pegar o wallride, isso já deu pra entender, né Então tem que jogar aqui no wallride, tem que... Não dá, galera, se não for fantasma, não dá, não Eu até vou tentar spawnar aí de novo, mas é aquele negócio, velho Ou vai corrida fantasma, que eu não vai, o criador colocou corrida normal, mano, é impossível, é impossível Aí, ó Eita porra, mano, que inferno Mano, que inferno, velho, não dá pra correr no bagulho A ideia é boa, né, a ideia é, tipo assim, de faça um wallride perfeito Nossa, eu dentro do brother ali Consegui Puta merda, eu consegui! Haha, Leleque Nossa, esse mortal Mano, mano, desculpa Galera, só tenho uma coisa a dizer, desculpa Desculpa por ser um mito Haha, isso que eu não sou o primeiro, é ter alguém ganhando Vamos lá, agora é a hora, hein Já vamos jogar aqui no wallride louco E jogamos aqui no wallride insano Errei Errou! Gente, é muito legal isso aqui, é um super wallride dentro dos túneis, velho O cara simplificou muito, né, ele não precisou fazer rampas Ele já usou as rampas prontas do jogo, né, que seria o túnel Foi de novo? Foi de novo? Ah, não fui por pouco nessa, hein Caraca, mas entrei em primeiro, isso quer dizer que o segundo colocado tá por ali preso, beleza Ah, não tem muito segredo não, é que pra passar na frente do pessoal que tá travando o túnel A parada é simples, tem que ir muito no alto, né, tem que Ai, sai Clayton, sai Clayton, cacete Me travou Caralho, o Clayton me travou, o James Franco entrou em primeiro de novo A gente vai respawnar e tentar novamente Então como eu já fiz uma volta, um foda-se, eu posso dar NC Mas o importante, então, é só jogar aqui bem no alto, ó Puta, mano, façam corrida fantasma que isso vai facilitar muito a vida de vocês, tá? Mas, mano, é muito irado, muito irado Vamos lá de novo, hein Todo mundo aqui spawnou, fui pra terceira, então mais alguém tá conseguindo Fui pra quinto, o pessoal conseguiu fazer a primeira volta na bagaça aí Fui, passei Passei ou não passei? Não passei Caralho, velho, cabe o carro inteiro em pé aqui, ó Em pé não, né, o carro normal aqui O cara travou ali, bom, vamos embora de novo, então O segredo, como eu falei, então Só jogar aqui no all right, certo? Jogar aqui no cantinho, ó Beleza, aí passar por aqui Acertei, acertei, acertei a mira Acertei a mira, já era, velho Acertou a mira, é isso aí, ó Caraca, mano, já desviei pelo brother ali de baixo Eita, porra, a pista é curta, mas ela tem várias voltas, né, mano Tá Bom, tem duas voltas, mas na verdade é que... Ai, agora contou, são três, mas só contou agora, entendeu? Você tem que fazer três vezes o all right, né? Peraí, vamos lá, James Fran Colabora e sai da frente, meu filho Porra, quase foi, velho Caraca, tá, concentração Concentração Que se concentra pra Tiff Se concentra, vamos lá, embora, ó Acelerei, certo? Agora, ó, ele vai jogar pra cá Ota, campeão! Me ferrei Caraca, viu, mano? Vamos de novo Com calma que vai dar certo Porque a gente já fez duas vezes Quem fez duas vezes faz dez Vamos lá de novo, ó Aqui na era da curva que é a hora de pegar Beleza E pelo... Ah, mano, não pode bater no teto, velho Que o teto te joga pra baixo Aí se te joga pra baixo Você bate alguém que tá ali agarrado O foda é o pessoal que tá agarrado, né, mano? Vamos lá Fui pra terceiro de novo Tá todo mundo aqui na mesma etapa, né, novamente Ah, bati no teto de novo Que inferno! Não pode bater no teto, galera Tem que tomar muito cuidado ali A pista faz uma curva, é simples É só se jogar meio que reto nessa etapa aqui E... E beleza, ó Ai, meu Deus do céu Eu tô fudendo o resto da galera Porque toda hora eu tô saindo primeiro Mas eu tô ferrando alguém Que tá atrás de mim Eu tô agarrando ali Porque eu tô batendo no teto E não era pra estar tão difícil, né? Vamos lá de novo Pera aí Capricha, Patife Joga no All Ride Beleza Agora foi Agora foi, agora foi, agora foi Não, não foi Ah, não O pessoal agarrou aqui Mas eu consegui jogar eles pra fora Beleza Desentalei o túnel Desentalei o túnel E vambora, vai Deixa eu pegar o All Ride aqui Pra desviar do cara ali Fui pra primeiro Beleza Vamos caprichar Ah, porra Sai daqui, viado Caralho, mano Ah, o Tadokatokon Descobriu uma brecha Eu acho, hein Ou não Acho que ele descobriu uma brecha, velho Se não tiver checkpoint no meio Dá pra fazer um glitchzinho Um bugzinho maroto aqui, ó Vai, Frank Nox Cacete Puta Dá pra fazer um bugzinho aqui Ah, dá pra trapacear, velho Os caras descobriram um jeito de trapacear O mapa é maneiro Mas dá pra trapacear na bagaça Provavelmente, ó Eu vou tentar fazer certinho aqui Mas eu acho fortemente que dá pra trapacear Mas comigo não vai ser na trapaça não, rapaz Sem patifaria aqui, brother Vai, não para, carrinho Não para, carrinho Vai que tá dando 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 Consegui É, dá pra trapacear É só você, no caso Vir aqui uma vez, né Dar a volta Não tentar passar pelo túnel ali Que todo mundo agarra Então, assim Só vale a pena trapacear Se você, por algum acaso O túnel estiver entalado, né Que é o caso aqui atual Se o túnel não estiver entalado Pro túnel não entalar O segredo é colocar A corrida fantasma Tá Se não, não dá Então eu fiz do jeito Que o criador do mapa recomendou Certo? Sem a corrida fantasma Olha, o Tadokatocon Vai fazer safadeza de novo, ó É, ele vai fazer sacanagem, ó Aí mata o mapa Eu nem devia tentar passar aqui Porque eu tô vacilando Porque eu acho que o resto do pessoal Também não viu a sacanagem Mas eu acho injusto Então, enfim, né Vamos ser campeão moral Dessa porra aqui Vou chegar em segundo Mas vai ser Vai ser cumprindo as regras da bagaça Vamos lá, ó De novo caprichamos Pegamos pela parede Fomos pelo alto Travamos Não pode travar Ih, acho que dá Não, tem dois caras ali na frente, né É, tem cara na frente Spawna E vamos novamente A gente vai jogar aqui na rampa Ali no túnel, certo? E vamos E vamos passar por fora Beleza Peguei aqui o bagulhinho Subi Opa Puta que pariu, véi Se o cara trava com o carro na vertical Fudeu, malandro Ninguém vai, véi Ninguém vai Mas o mapa é muito maneiro Como eu falei O único jeito de você não deixar as pessoas trapacearem É colocando corrida fantasma Senão o jogo Senão fica cagado aqui Porque o mapa buga, né Mapa buga não, tipo Tinha que ter um checkpoint no meio do wallride Não tem Porque como só tem no final Dá pra fazer sacanagenzinha, né Vamos lá de novo Vamos tentar mais uma vez Consegui, consegui Puta, não consegui Caraca, viada Onde aquele cara apareceu ali, mano? Acho que tá dando, hein Acho que eu tô conseguindo Pera aí Boa Vamos lá Só alguém desentalar o túnel agora Vai Vai Ninguém vai desentalar mesmo? Pera aí Tá indo, ó Tá indo, tá indo Tá indo Tá indo De pouquinho em pouquinho Ah, não Não vale a pena ficar aqui, não Vale a pena fazer Ali, ó O Tadokato.com mandou pra mim Arroba por trás Não, não vou Não vou trapacear, velho Vamos ganhar na moral isso aqui Ou não, né Você já virou o mapa Então eu já passei as instruções Façam corrida fantasma Aí, ó Agora foi Caralho, mano É muito maneiro isso Sério Muito foda o mapa Muito, muito, muito bom Muito simples Mas muito irado, mano Vamos lá Agora vai ficar mais fácil Porque o pessoal já terminou O resto do pessoal tá preso Na parte de baixo do túnel A gente vai passar aqui por fora Certo? Beleza E sim, bora Ah, mano O cara vai me atrapalhar Consegui Opa Conseguimos, jovens Beleza Já estamos terminando o mapa aí Da maneira justa E como eu falei Eu terminei do jeito mais difícil Se você colocar corrida fantasma O mapa aqui não vai durar 2, 3 minutos E é muito irado Então eu recomendo O link dele tá aí na descrição Se você gostou Não esquece de avaliar o vídeo E vamos ver o pagamento Se ele compensou ou não Né, pessoal? Então vamos lá Sai da frente, homem Demoroso E agora é só pra finalizar aqui Retinha final Passeamos Tiramos onda, pessoal Foi muito irado Eu queria agradecer a todos vocês Que assistiram Vamos só ver A recompensa, jovens A recompensa A recompensa Foi de... Ih, travou Bem na hora que eu abri a recompensa O bagulho saiu da tela, caceta Vamos, gente 16 mil de dinheiro e 5 5 mil de RP Pessoal Muito obrigado Por ter deixado esse vídeo Até aqui Um abraço Do Patife Até a próxima E valeu